Música Conheci a CDE através da Feira de Balma da Alemanha em 2013. O sistema que a gente trabalhava anteriormente era aquele sistema convencional, onde o caminhão descarregava o material num silo. Esse silo havia um esguicho de água e o material era lançado contra uma tela e o produto final caía num buraco e você retirava com a pá carregadeira e formava as pilhas. Música O motivo principal que a gente optou e escolheu pela CDE foram o suporte para projeto, né? A garantia de que você teria um produto com a especificação final, a automação do processo, o fato do equipamento trabalhar praticamente sozinho, sem praticamente nenhum operador em certos momentos. As pequenas paradas para manutenção, os diferenciais que existem nos componentes das máquinas em si, você percebe que é um equipamento de alta tecnologia, na verdade. Tudo no equipamento é pensado e feito para você fazer manutenção e fazer mudanças na configuração dele rapidamente. Inicialmente começou com uma configuração para areia, a gente tinha uma situação inicial de fazer dois produtos, mas por um motivo específico da minha jazida nesse momento, a gente reconfigurou ele para ter uma produção maior de um outro produto. Então essa é a diferença, o equipamento você pode configurar ele em menos de quatro horas para fazer produtos diferentes em pouco tempo, entendeu? Música Inicialmente quando a gente acertou e resolveu fazer a parceria com a CDE, o processo funcionou da seguinte forma, os técnicos e os engenheiros vieram na nossa empresa, fizeram uma avaliação do material, estudaram o material, em conjunto a gente trabalhou para verificar quais eram os nossos volumes de produção e o produto final que a gente esperava produzir. Obrigado por assistir esse vídeo, para assistir mais vídeos como esse, inscreva-se em nosso canal ou acesse o nosso site. Música Música Legenda Adriana Zanotto